Fala galera, aqui é o Henrique e hoje nós vamos ver como configurar corretamente a lâmpada inteligente da Positivo. Se você está enfrentando problemas ao configurar a lâmpada inteligente da Positivo, então este vídeo é pra você. Além de mostrar como eu vou configurar, eu vou mostrar os possíveis problemas que podem acontecer e as soluções que tem para estes problemas. Além do mais, eu vou mostrar um método bem legal aqui para definir se o problema é o seu dispositivo inteligente ou se é o seu roteador. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, nós temos que baixar o aplicativo da Positivo dentro da Play Store, por exemplo, se for um Android. Então, eu vou acessar a Play Store e procurar por Positivo e mandar pesquisar. Vai abrir pra mim Positivo Casa Inteligente. Você vai instalar e depois de você instalar, você vai abrir o aplicativo, registrar sua conta e entrar com ela. Ao fazer isso, você vai se dispor com esse menu. E é a partir deste menu que nós vamos adicionar o dispositivo e configurar. Ok, deixamos o celular de lado agora e tente certificar que a rede que você está conectado no celular é uma rede de 2.4 GHz e não uma rede de 5 GHz. Porque se o celular não estiver na rede de 2.4, o dispositivo não vai funcionar e você não vai conseguir configurar. Então, entre estes aspectos de configuração do roteador, eu vou deixar mais para o final do vídeo. Agora, nós vamos para a lâmpada inteligente da Positivo. Eu vou encaixá-la aqui no bocal. Agora, com a lâmpada aqui, eu vou apertar, vou ligar e desligar o interruptor três vezes para poder resetar a lâmpada e assim a gente continuar a configuração da lâmpada inteligente da Positivo. Então, um, dois, três. A lâmpada vai começar a piscar, né? E diante disso, eu vou para o aplicativo da Positivo. Tá bom? Nesse caso, eu vou deletar o que eu tenho aqui configurado. Vou remover o dispositivo rapidamente. E vou mandar adicionar o dispositivo novo. Eu venho adicionar o dispositivo, iluminação, Smart Lâmpada Wi-Fi, né? E vai ter uma guia rápida aí mostrando o que você tem que fazer. Como eu já fiz isso, né? Já está conectado aqui na luminária. Eu vou clicar no botão de confirmar. Ele vai abrir esse pop-up. Falando que tem que estar com as configurações de GPS ligadas, né? E eu vou ligar. Beleza? Aqui, olha só. Olha o erro. Eu estou na rede 5G. Isso não pode. Então, o que eu tenho que fazer é passar da rede 5G para a rede 2.4, né? Caso contrário, não funciona. Que nem eu tinha falado anteriormente. Acabei de trocar aqui. Eu volto para o aplicativo. Já trocou até mesmo o nome da rede. E eu vou colocar minha senha e mandar confirmar. Beleza? Ele vai começar a procurar essa lâmpada inteligente dentro da rede do roteador para então conseguir configurar automaticamente, ok? Pode ver que a lâmpada já parou de piscar, né? Isso não é um sinal de garantia, mas sim um sinal de que teve algum tipo de comunicação. E olha só, apareceu um cheque do lado dos nomezinhos aqui do dispositivo encontrado. E por final, terminou de achar a lâmpada inteligente. E aqui nessa telinha... E aqui nessa telinha você consegue nomear a sua lâmpada, né? No caso, eu vou deixar como lâmpada mesmo. Se quiser deixar sala, TV, enfim... O que você quiser aqui, você coloca. E vou dar como concluído. A partir disso, eu já consigo controlar a minha lâmpada, tá? Então, normalmente, quando não acontece nenhum problema, é assim que vai. Então, este é o jeito normal de acontecer as coisas, né? Mas, como o tema deste vídeo é os possíveis problemas e as soluções que você tem que fazer, eu vou começar essa parte agora. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o dispositivo inteligente, ele tem que estar conectado a uma rede Wi-Fi, tá? Então, quais são os possíveis problemas que eu posso ter? Propriamente dito, eu posso ter no próprio dispositivo inteligente da Positivo, né? Se vier com algum defeito. Ou na configuração de rede do meu roteador, por exemplo. Neste caso, eu vou mostrar um método para a gente conseguir distinguir se o problema é do dispositivo inteligente ou se é o problema da configuração da rede que este dispositivo inteligente está tentando conectar. Antes de fazer qualquer coisa aqui, eu quero lembrá-lo que, no momento que você compra a lâmpada inteligente do dispositivo como qualquer outro dispositivo, você tem a garantia de produto de 12 meses, além disso, o próprio suporte da Positivo. Então, caso você faça tudo o que eu falar aqui e mesmo assim não der certo, entre em contato via telefone, via e-mail, via aplicativo, que nesse caso você consegue distinguir se realmente, através do suporte da Positivo, se é um problema de configuração ou se é um problema da lâmpada em si. Então, bora lá para o método para a gente descobrir se realmente é o problema do roteador ou não. Mas como é que funciona? Vamos lá. Qual que é a ideia? Ao invés de a gente conectar na rede do roteador, a gente vai conectar na rede de outro celular que vai estar compartilhando a internet 3G ou 4G. Entendeu? Então, com isso, a gente consegue testar e ver se a lâmpada inteligente está funcionando através desta rede do outro celular, excluindo o roteador da nossa casa. E se funcionar, então quer dizer que o problema é da configuração do seu roteador. E como é que a gente faz isso? A gente faz através do hotspot. Então, você liga o hotspot, vai estar aqui como um vínculo de hotspot ativo, vai configurar sua senha, tudo bonitinho, e vai deixar o 4G ou 3G ligado aí e vai vir com outro celular que você está configurando o aplicativo da Positivo e entrar nessa rede. Feito isso, você faz os mesmos passos que a gente fez dentro do aplicativo da Positivo e configura e tenta configurar certinho. Se der certo, então quer dizer que a configuração do seu roteador em casa está errada e não com algum problema existente no dispositivo inteligente. Se der certo, então quer dizer que a gente faz isso. Se der certo, então quer dizer que a gente faz isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.